Bom, várias autoridades já confirmaram, alguns parlamentares, senadores e deputados, ministro das comunicações, como você falou, o presidente da empresa brasileira de comunicação e a relevância dessa inauguração é muito grande, porque nós estamos na UFRN mostrando um avanço em relação a essa questão do apagão do analógico, da tecnologia analógica e já em 2015 nós estamos já usando o nosso sinal digital. Então, tecnologicamente é avanço, significa também para os nossos estudantes, nossos profissionais e nossos pesquisadores já estarem trabalhando com tecnologias do século XXI. É a primeira instituição pública que começa a trabalhar, como universidade pública federal, que começa a trabalhar com um equipamento digital. Então, essa é uma marca, é vanguarda, como você falou, no setor público da área de comunicação. É vanguarda também, como veremos amanhã, os nossos equipamentos, se eu estou falando de setores organizados, laboratórios, salas de aulas, para a área de comunicação. Então, é um avanço, eu me sinto bastante feliz e honrada de estar vivendo este momento da UFRN com o crescimento tecnológico e gerando melhores condições, mais adequadas e mais avançadas para o ensino, para a pesquisa e também para a comunicação. Então, é importante dizer que nós aprovamos o regimento da comunica, da superinteresse de comunicação, este ano, e um dos desafios do início da próxima gestão é trabalharmos a política de comunicação com regras estabelecidas e aprovadas pelos conselhos superiores da UFRN. Então, esperamos e reiteramos o convite à comunidade universitária, bem como as autoridades para amanhã comparecerem às 15 horas, quando estamos inaugurando este canal digital da TV universitária, mas também uma ampla área acadêmica e administrativa para os cursos de comunicação.